Pra mim tu senta falando o que ama Tu não vai dar trevo, eu tô ligado Tá tudo certo, pode dar errado Larga essa mina, vou pro meu plano Passa a noite navegando Eu não quero o seu mal Só te desejo bem Aqui no meu bolinho neném Não quero o seu mal Só te desejo bem Aqui no meu bolinho neném Não quero o seu mal Só te desejo bem Aqui no meu bolinho neném Não quero o seu mal Só te desejo bem Aqui no meu bolinho neném Tá tudo certo, pode dar errado Tá tudo certo, pode dar errado Larga essa mina, vou pro meu plano Passa a noite navegando